Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né, pessoal? Espero que esse domingo de Páscoa seja abençoado para todos nós. Tenhamos um domingo de paz e felicidade e harmonia em nossos lares. É o que eu desejo para todo mundo, pessoal. Pessoal, eu estou aqui hoje fazendo uma lasanha, né, para o nosso almoço de domingo de Páscoa. Eu já vim fazer uma lasanha porque é um prato único, né? Aqui nós não... Eu sei que parece que no sul, no sul desse, vocês costumam fazer acompanhamento da lasanha com arroz, né? Aqui não. Aqui a gente... A lasanha é o prato principal. No máximo, a gente acompanha com uma salavinha. Então vai ser aqui o nosso almoço de domingo de Páscoa. Vou mostrar aqui para vocês. Estou fazendo o meu recidado. Aquilo que eu já falei para vocês, né? Vou dar um mostrinho para vocês como é que eu faço. Deixa eu ajeitar aqui, pessoal. Para poder não cair o celular. Mas os pontos eu vou aprender na manhã do tripé, né? É assim mesmo. A gente vai aprendendo, né, pessoal? Então está aqui, ó. Aquele recidado que eu falei para vocês, que eu faço. Com todos os temperos, todas as verduras e faço um liquidificador. Porque minhas netas comem as verduras, né? Sem... Aqui é o quentro com o cebolinho. Sem nem ver. Nem saber que está comendo verdura. Eu faço isso porque... Se elas verem qualquer pedacinho de verdura, elas não querem comer. Então, assim como eu faço, fica gostoso porque não deixo de fazer o refugado, né? Aqui tem todas as verduras, tem alho, todos os temperos que eu gosto. Tem pata, colorau, turminho, pimenta do rei, tem tudo. Aí eu dou uma refugada e depois eu bato um liquidificador. Eu estou fazendo, pessoal. É um molho para minha carne moída. Está aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Está aqui a minha carne moída, ó. Está vendo? Esse molho vai para aqui para a carne moída. Eu vou fazer a... A... Lasanha, a balonrisa. Só. E eu gosto muito, pessoal, também, de fazer molho a balonrisa e molho branco também. Eu gosto dos dois molhos. Mas quem não quiser, né? Faz só a balonrisa ou faz só o branco. Depende, né? Do gosto da pessoa. Aqui nós gostamos dos dois. Então, estou terminando aqui esse refugado, pessoal. Para passar no liquidificador para poder a gente colocar na carne moída. Eu vou pegar o liquidificador para poder a gente passar já a coisa. Já está no ponto. Pronto, pessoal. Vou passar agora. Porque... Já está bem refugadinho, né? É só passar no liquidificador e jogando a carne moída. Está vendo, pessoal? Está bem refugado. Bem bonita a cor, né? Fica bem bonita. E aí, vou passar a carne moída para cá, pessoal. Para poder colocar dentro. Esse refugado é delicioso. É que fica muito bom. Fica muito bom mesmo. Só vocês experimentando para vocês verem. Como fica bom. Uma delícia. Ó, vou passar agora, viu, pessoal? Rapidinho. Oi, gente. Voltei. Infelizmente, o meu liquidificador deu um probleminha, pessoal. Eu fui fazer o suco de cajá ontem. Acho que forçou alguma coisa. Aí, não deu para passar. Mas, eu joguei as verduras aqui dentro mesmo. Hoje, não tem que comer com verdura. Não tem outro jeito. Não teve jeito, mas já está aqui. Está vendo? Carne moída. Já sendo pronta, né? Para o nosso... O nosso molho. A boloiza. Infelizmente, não pude passar no liquidificador. Hoje, as metas vão ter que ir e comer assim mesmo. Com verdura. Vou ver se eu consigo disfarçar a verdura com alguma coisa. Porque eu tive que colocar com as verduras, porque o liquidificador deu um probleminha. Então, não posso, né? Passar. Mas, é assim mesmo. Então, está aqui. A minha carne, né? Está combinando. Agora, eu vou fazer o molho branco. Para colocar. Vou deixar a carne aqui. Eu vou fazer o molho branco. Aqui está, pessoal. Vou pegar o leite, né? Leite de gado. Deixa eu pegar um cremezinho de pau. Hoje, eu parei na hora, mas eu tenho que dizer. Aqui, pessoal. Vou... Falar com vocês aqui o seguinte. Aqui, no molho branco, tem o leite, né? Eu boto um litro de leite. E dissolvo uma colher cheia de sopa de amido de milho. Então, está aqui. Para nós, é o nosso... Primeiro, ralo uma cebolinha. Dou uma refugadazinha na cebola. Não boto alho, não. Só a cebolinha mesmo. E... O leite, né? Dou... Boto um pouco de páprica no finalzinho. Uma picadinha de sal também no finalzinho. Vou deixar aqui que vai ferver, né? Aqui está já fervendo o... O molho da carne, né? Aí eu coloco o molho de tomate também, pessoal. Vou buscar o molho de tomate. Aqui, eu tenho o extrato de tomate. Vou colocar o extrato em vez do molho, tá? Eu já fiz esse molho refugado, né? Então, colocando o extrato de tomate, fica tudo... Tudo bem. Fica até mais gostoso, mais grossinho, eu acho. Aqui, se quer chegar demais, eu coloco mais. Aqui, o nosso molho é bolognese. Vai ficar uma delícia, pessoal. Vou colocar um tablete de caldo de pinó. Eu gosto muito de usar. Sei que tem gente que não gosta, né? Mas eu não gosto. Não uso, assim, tudo, nem direto, né? Diariamente. Mas, uma vez ou menos, eu gosto de colocar. Colocou aqui, agora, um tabletzinho de caldo de carne, né? Caldo nosso, molho à bolognese. Um pouquinho de sal. O sal aqui é bem pouquinho, pessoal, porque, como eu falei pra vocês, né? Somos todos hipertensos, então, tem que ter cuidado do sal. Já botei o caldo, então, mais um pouquinho de sal, pronto. E vamos ver como é que vai ficar. Com certeza, vai ficar uma delícia. E aqui, eu vou esperar o meu... Eu acho que o bolho daqui tá meio ruim, eu vou acender o ponto que eu posso fazer o mesmo. Só esse sabor que eu não tô pegando o óculos, mas, tudo bem. Depois, eu já removeri com isso. Então, aqui, eu vou começar agora, né? Porque o molho branco, a gente tem que tá sempre mexendo, né, pessoal? Pra não empelotar. Aí, o que que tá feito? Por isso, eu só acendo o fogo agora, por conta disso. Agora, a carne já está aqui a todo vapor, ó. Tá vendo? Aqui, todo mundo gosta de lasanha, pessoal. Todo mundo. Das crianças aos adultos. Gosta de lasanha. Só que essa lasanha, hoje, as crianças vão ver as verduras, né? Eu vou ter que disfarçar alguma coisa, pessoal. Mas, infelizmente, deu problema no meu liquidificador, né? Na hora de passar, fazer o quê? Sim, pessoal. Outra coisa que eu queria conversar com vocês, que eu assisti. Não sei se todo mundo conhece, né? Mas, deve conhecer. O Heleno de Rainha Isabel. Ele é o Heleno da Cozinha Novo Destino. Acho que vocês conhecem. Então, eu assisti no vídeo dele, ontem. Onde ele... Um minutinho, pessoal. Oi, pessoal. Estou de volta. Então, como eu estava dizendo, eu assisti o vídeo dele, né? Do Heleno. Onde ele falava que uma família, pessoal, filho. Estava indo visitar. Aliás, foi ontem não. Foi hoje de manhã. Foi assistido. Mas, recebido. Eu me acordo cedo. Aí, fui dar uma olhada nos vídeos. E ele estava indo visitar uma família. Lá de Rainha Isabel, que estava passando por uma grande necessidade. Então, eu acompanhei todos os vídeos dele. Eu achei muito digno da parte dele, né? Dei de conhecer essa família e ajudar essa família. Essa família, segundo ele, tem uma composta de 13 pessoas. Você imagina. Ele ficou impressionado com a pobreza, a miséria que essa família está vivendo. Porque eles trabalham numa fazenda. O pai da família, né? O chefe de família. Trabalha nessa fazenda. Moram nessa fazenda. Numa casinha. Mas, não é dele, né? Nem a casa, nem o terreno é dele. Ele tentou gravar, mas os proprietários da fazenda não permitiram. Mas, ele mostrou o que ele fez, né? A casinha é muito humilde. E, ele disse o seguinte. O pai da família, que o pai da família, o chefe da casa, trabalhava de barqueiro nessa fazenda. Só que, ele foi até a cidade, resolveu uns problemas lá de moto. E, lá, ele teve um acidente de moto. E, ele ficou, infelizmente, para a presa do pessoal. Aí, você imagina, né? O único, a única renda que a família tinha, que era do pai, né? O chefe da família não tem mais, porque ele não pode mais trabalhar, né? Ele era vaqueiro e, agora, ele está sem querer trabalhar, né? Então, ele disse que a família está passando um problema muito, 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 muito difícil mesmo. Ele disse que ficou penalizado, como uma cena que viu lá, né? A necessidade da família. Vou botar mais um pouquinho de escravidão, pessoal. Que eu gosto bem, bem vermelhinho do olho. Então, ele até pediu para quem pudesse, quisesse ajudar, né? Então, é aquilo que eu falo, pessoal. Essas pessoas que gostam de ajudar, né? Que têm condições de ajudar. Em vez de estar ajudando as pessoas que já têm um, mandando presentes caros, né? Presenteando pessoas que não necessitam mais de tanta ajuda assim. Várias pessoas lá mesmo, de Rainha Isabel, né? Nós sabemos que tem muita gente que já tem de tudo e continua sendo ajudada. Ninguém pode mandar um dinheiro de ninguém, né? Quando já escutei muitas críticas, quando eu falei sobre isso, de gente que disse que o dinheiro era deles e eles faziam o que queriam e ajudavam quem eles queriam. Também concordo, o dinheiro é ser, tudo bem. Mas eu acho que essa ajuda de ajudar a quem já tem, não está adiantando muito, não, né? Para Deus, não. Deus disse que dá de comer a quem tem fome. Então, ajuda a quem precisa. A quem não precisa, se você continua ajudando, é um problema seu, o dinheiro é seu, se você quiser mais, também a consciência é sua, né? Você não está fazendo grandes coisas aos olhos de Deus. E você já está ajudando quem já tem muito. Então, lá mesmo em Rainha Isabel, onde muita gente já tem muito, existe muita gente que não tem nada. Então, se as pessoas que, de bom coração, que gostam de ajudar, que podem ajudar, minha gente, olha por essas pessoas. Essa família que o Heleno foi ver, é uma das, né? Lá mesmo, de onde ele mora, está vendo? Na região dele. Ele foi, não sei quem foi que comunicou a ele dessa família, mas ele foi verificar e realmente constatou que a família está vivendo um momento muito, muito difícil, muito triste, de miséria mesmo. Ele ficou muito penalizado com o que ele viu. Infelizmente, ele não pôde mostrar mais, né? Para a gente ver, fazer o vídeo que ele queria, porque o proprietário da fazenda não deixou. Mas ele mostrou, mais ou menos, né? Ele deu ajuda para essa família, porque ele sozinho não pode fazer muito, né, pessoal? Ele levou uma ajuda, uma cesta básica, se eu não me engano, de uma família grande, né? Treze pessoas, não é brincadeira. Para você alimentar treze pessoas, ele disse que é uma casa pequena, minúscula, que ele não sabe como é que fica tanta gente nessa casa. Por aí vocês veem, né? A dificuldade que essa família está passando. Agora, ao mesmo tempo que eu estou conversando com vocês sobre essa família, mas graças a Deus, Helena ajudou e está pedindo ajuda, está falando para as pessoas ajudarem. Eu espero que muitas pessoas do bom coração ajudem essa pessoa, essa família, né? Ajude, Helena, ajude essas pessoas, que através dele chega, né, as doações para essa família. Eu também fiquei muito feliz ontem, pessoal, com o brilho do Chico Museu. Menina, eu fiquei muito feliz. Não sei se vocês se lembram do que eu falei aqui do Edilson Padeira, que também estava numa situação difícil, doente, afastada do trabalho, pelo benefício do INSS, né? Acho que vocês lembram. Quem não está chegando no canal agora, eu vou resumir. O Chico Museu foi fazer uma visita a esse senhor, já indicado por outras pessoas, conheci a ele. Ele estava afastado do trabalho e a profissão dele é padeiro. Então, ele mora numa casa bem humilde, bem humilde mesmo, na roça, né? Casa de pau a pique e ele fez um forno, né? Fora de casa, aqueles fornos que ele sabe fazer de barro, para poder assar os coenzinhos dele e ele vender para poder complementar a renda, porque ele disse que o dinheiro que recebe do benefício não dá, né? Para tudo. Inclusive, ele tem que comprar alguns medicamentos que o governo não dá, eles são caros. Então, ele não ficou parado, né? Ele mesmo, doente, andando com dificuldade muitas vezes, sentindo cores, mas ele está lá, fazendo os coenzinhos dele, para poder não deixar a família passar necessidade, né? No caso, eu admirei muito essa atitude dele. Porque tem gente que tem a saúde perfeita e não faz, né, pessoal? Então, para quem não sabia, a história é essa. O Museu foi lá, fez a entrevista com ele, mostrou tudo e ele, hoje em dia, está construindo já a casinha dele, pessoal. Está bem adiantada, bem, na casa dele. Um terrenozinho que ele tem, assim, do lado de onde ele mora. Mas a casa vai ficar boa, viu? Pelo que eu vi ontem, ele está muito feliz. Não é para mim, não é, pessoal. Porque quem conhece, quem não conhece, vai lá nos vídeos do Chico Museu e procure Edilson Padeiro. As filmagens, as entrevistas do Chico Museu, vocês vão ver como ele é pobrezinho, como ele realmente precisa de ajuda. É para isso que ele conseguiu, né? Chico Museu é a ponte, como ele mesmo fala. E realmente ele conseguiu ajuda para o seu Edilson. Eu estou muito feliz de ter bicho ontem, consumindo a casinha dele. Eu me sinto muito feliz quando eu vejo uma pessoa que precisa muito ser ajudada. E, principalmente, uma pessoa muito humilde. Uma pessoa que não vive pedindo. Ele não pediu nada. O Chico Museu, porque mostrou a situação dele, como o Chico Museu vem mostrando, né? A situação das pessoas lá na região dele. Eu admiro muito esse trabalho do Chico Museu. Ele não pede para ele. Ele mostra a situação das pessoas e ele tem conseguido ajudar muita gente. Muita mesmo. Então, eu só tenho a parabenizar o Chico Museu pelo excelente trabalho que ele faz. É assim que deveria ser todos e pudessem fazer, né? Não são todos que podem fazer esse trabalho. Então, o serviço já está sendo ajudado, graças a Deus. E é tudo de bom, né, gente? Graças ao Senhor. Por isso que eu digo. E vou continuar sempre dizendo. Sei que muita gente não for por outro livro. Mas ajudar quem já tem. Para Deus não estar adiantando nada. É a mesma coisa de... Você tem o ditado que diz, né? Que o barravo só corre por mal. Então, aonde tem mundo? Para que continuar dando? Se a pessoa já tem. Então, vamos procurar as pessoas que não tem. Que realmente estou necessitando de muita ajuda, né? Isso é que é o certo. Na minha opinião, é assim. Mas aí, como eu digo, a consciência de cada um. Às vezes, as pessoas me criticam porque eu falo isso. Né? E vejo também as pessoas que são muito ajudadas e que tem tudo. Não veio ajudar ninguém. Nem as próprias pessoas da própria família não veio. Não estou dizendo que são todas, viu, gente? Algumas pessoas não ajudam mesmo. Ninguém. Nem as próprias famílias, nem a própria família. Mas, é a consciência de cada um, né? Então, vamos ajudar quem precisa. Que estão passando por uma situação muito difícil. Bom, pessoal. Deixa eu mostrar aqui a vocês, ó. Meu molho branco. E aí, vamos lá. Obrigado.